Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei, o pai do Pietro, e fui desafiado por esse moleque. Papai, você consegue fazer um Fórmula 1 igual esse? E aí galera, aí ó, veja esse desafio desse moleque, que eu quero dar uma mordida nele. Tá aqui ó, tá dando risada aqui ó, olha lá. Então galera, desafiou-me fazer esse negócio aí, eu falei pra ele que eu faço de papelão, se ele quiser de papelão, só vou mostrar pra vocês aí o processo de como fazer um Fórmula 1 desse de papelão aí, pra ele brincar. Brincar não, só pra ele se divertir, ele vai quebrar no primeiro instante. Mas é isso aí, veja o vídeo aí. Aí galera, vou me basear nesse Fórmula 1 de papelão aqui que o Pietro ganhou do sogro, ó, igual do voo dele. Aí eu vou ver se eu consigo fazer um idêntico esse aqui, se eu conseguir fazer o idêntico é legal. Será que eu consigo, Pietro, fazer um idêntico esse? Eu não sei se você vai conseguir fazer um igual do voo. Ah, vou conseguir fazer o melhor, rapaz. Eu não sei se você vai ganhar do vovô na tela. Eu vou ganhar sim, vou fazer o melhor. Vou fazer o melhor que esse, Pietro, beleza? Eu não sei, né? Você não sabe, né? Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Eu não sei se você vai ganhar do voo. Oxe, tá viciadaço nesse negócio aí mesmo, hein? Que jogo você tá jogando? Ah, da cobrinha. Não sei o nome desse jogo, é muito difícil falar. Normizões. Como que é? É, não entendi nada. Eu também não sei falar. Você tá querendo bater meu recorde, né? Não? Você bateu, ó, no rastro, você bateu meu recorde. E eu não consegui mais pegar você. Agora nesse eu quero ver você bater meu recorde. Eu fiz um milhão seiscentos e sessenta e quatro mil. Quero ver você fazer, hein? Mas aquele rei já bateu seu recorde. Que rei? Eu não quero saber de rei, eu quero saber de você, cara. Você vai bater meu recorde? Não é, mãe. É que eu não consigo muito bem. Muito? Mas você pode tentar, oi. Você vai tentar? Eu vou, só que eu sou muito pequena. Ah, tá bom. Eu quero ver você bater meu recorde. E aí 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 Me ajuda Me ajuda Me ajuda E aí 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 Vai quebrar já Olha o que eu fiz pra você Ó Ó Ó Ó Pega aí Ó O que que é isso aqui? Você não pediu um Fórmula 1? Pedi Você pediu um Fórmula 1? Pedi Ó Ficou legal, né? Ficou Deixa eu ver como que ficou esse negócio aí Nossa Ficou top, hein Ficou top Olha aí, ó Do que que ele é feito? Olha Do material mais resistente que existe Papelão 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 Ele não resiste a água Como não resiste a água, velho? Quem disse isso? Ele não resiste a água Sabia quando molha? Ele fica muito mole Claro que não, cara Material poderoso Papelão Olha só que top que ficou, Pietro Olha só Uau Olha só Que Fórmula 1 tesão, hein Mas tem outro aqui Não mostrou ainda Esse aqui é aquele que Esse aqui não Esse aqui fica de lado Eu tô emocionado E esse aqui? Vamos ver se fica Esse também não curto Não, esse aqui é aquele de controle remoto Eu não quero Eu quero esse aqui Olha que coisa mais linda que ficou Que coisa mais linda Olha que emoção, Pietro Você gostou? Eu gostei dos três Você gostou do quê? Dos três Você não gostou do que eu fiz? Gostei também É você que gostou daquele ali Esse aqui parece A Fórmula 1 de 1900 e bolinha, Pietro Esse não Olha só E esse aqui Esse aqui é Ah, esse aqui não curto Olha, Pietro Que massa, hein Que massa É isso aí, galera Olha, se vocês gostaram aí da brincadeira que nós fizemos aí com o Pietro Do desafio dele Não se esqueça de deixar aquele like pra nós aí Se inscrever em nosso canal E compartilhar com a galera aí Beleza, Pietro? Beleza Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau